Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Em tempos de crise, começa a surgir uma discussão sobre um conceito econômico, denominado de entesouramento. É sobre ele que nós vamos falar hoje. Acompanhe. Entesouramento. Se nós olharmos a literatura econômica, essa é uma discussão histórica e que já tivemos duelos e abordagens feitas tanto por Karl Marx, tanto como por John Maynard Keynes. Nós não vamos aqui hoje discutir a visão dos dois sobre entesouramento, mas vamos explicar o que é este conceito. Sabe aquela nossa antiga tradição brasileira de guardar moedas nos cofrinhos? Ou até mesmo agora, que estamos colocando metas? Esse aqui é o porta-retrato, é o quadro para a minha viagem. Este é o dinheiro para o casamento. Essa nossa tradição de guardar dinheiro em casa se chama entesouramento. Entesouramento é uma forma de poupança, mas uma poupança que é feita em casa, seja em cofrinho, dinheiro que efetivamente a gente acaba perdendo dentro de envelopes, de gavetas, ou até mesmo uma forma bastante simples de dizer que entesouramento é uma forma de guardar ativos em casa. Peraí, Haroldo, você terminou essa frase falando sobre ativos, mas não era moeda, dinheiro que a gente guardava em casa? Peraí, tem apenas um detalhe. Toda vez que a gente fala entesouramento, vem justamente da palavra tesouro, ou seja, vem da expressão antiga de guardar tesouros em casa. E antigamente fazíamos isso com joias, com ouro, portanto toda vez que falarmos de entesouramento, estamos justamente falando sobre o hábito de guardar dinheiro ou coisas valiosas em casa e não utilizá-las. Em termos mais formais, pessoal, entesouramento significa a retenção de valores monetários, seja moeda ou seja papel monetário, papel moeda em casa. E esta é uma opção do público, a forma de reter e guardar a sua moeda, o seu dinheiro. Até uma brincadeira, quantos de nós já não ouvimos a expressão de guardar dinheiro embaixo do colchão? Ou seja, toda vez que você ouvia essa expressão, guardar dinheiro embaixo do colchão, isto é nada mais e nada menos do que entesouramento. O que é mais interessante é que a pandemia de Covid-19 mudou os hábitos da população, as nossas formas de compra e também mudou a forma como a população passou a guardar dinheiro, aumentando justamente a retenção de valores monetários em casa. Ou seja, a pandemia aumentou o processo de entesouramento. Basicamente, a pandemia provocou três situações que levaram ao aumento do entesouramento. O primeiro, num momento de crise, num momento de incerteza como que vivemos em função da pandemia, as pessoas preferem reter dinheiro, porque ele é justamente uma forma de segurança. Segundo, com o isolamento social, muitas lojas, muitas empresas ficaram fechado, reduzindo, consequentemente, a circulação das moedas e do próprio dinheiro. E terceiro, a velocidade de circulação diminuiu abruptamente. Ou seja, o dinheiro começou a voltar menos tanto para bancos quanto para o comércio. Você certamente ouviu a expressão entesouramento lá na crise econômica que nós observamos na Grécia. Isso aconteceu também naquele país porque as pessoas começaram a ter receio de que os bancos iriam quebrar, de que faltaria dinheiro. Portanto, é muito comum, em momentos de crise, as pessoas fazerem saques e trazer o dinheiro para dentro de casa, justamente como uma forma de estabilidade, de segurança, num momento onde a economia passa por uma série de incertezas. E foi exatamente isso que aconteceu durante a pandemia de Covid-19. Aumentando o processo de entesouramento e, consequentemente, reduzindo o que nós chamamos em economia de velocidade de circulação da moeda, que é justamente o número de vezes com que uma moeda, com que uma nota, muda de mãos. Haroldo, mas quais são os impactos do entesouramento? Vamos pensar do nosso exemplo e da nossa tradição de guardar moedas nos cofrinhos? Isso traz dois impactos. O primeiro impacto é a necessidade do Banco Central ter que imprimir mais moeda. E como discutimos já anteriormente aqui no canal sobre senhoriagem, moeda especificamente pode ter uma senhoriagem negativa, ou seja, traz um custo muito maior para o Banco Central do que o valor de face. E o segundo problema é a dificuldade em relação a troco. Quantas vezes você já chegou numa padaria ou num varejo de forma geral e a pessoa te dava um benefício se você pagasse em moedas? O que é interessante dessa nossa discussão é que ela mostra uma contradição muito interessante. A macroeconomia clássica assumia dois grandes princípios. O primeiro era de que os preços e salários eram flexíveis. E o segundo grande princípio era de que a população não faria o que não existiria em tesouramento. O que é interessante é que nós estamos mostrando na prática que a pandemia de Covid-19 quebrou um desses princípios clássicos da macroeconomia, mostrando justamente que sim, em momentos de crise, a população faz em tesouramento ou enche o seu porquinho ou acaba guardando dinheiro embaixo do colchão. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Se você gostou, não se esqueça de curtir e nos acompanhar nas redes sociais. Mais do que isso, se gostou de verdade, mande umas moedinhas para o nosso porquinho do Economicamente. Valeu! Tchau! 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 O que é isso?